Quer ver as fotos e vídeos que a NASA publicou essa semana? Assiste aí! E aí, pessoal! Na primeira foto você vê o céu na Espanha mostrando as Três Marias e a Grande Nebulosa de Órion. Essa foto foi tirada em 2010 por tripulantes da Estação Espacial Internacional, registrando a chegada do ônibus espacial Endeavour. O objetivo era só fotografar pássaros no céu, mas ele conseguiu Via Láctea, Andrômeda, a estrela Vega, Marte, Saturno e Júpiter. Essa eu realmente não conhecia a Nebulosa da Galinha correndo, isso mesmo. Ali existem áreas de formação de estrelas chamadas de ovos estelares. Essa incrível conjunção planetária foi registrada sobre o céu de Nova York. Da esquerda pra direita vemos Júpiter, Vênus, Marte e Saturno. A foto é de 1972. Nela podemos ver o astronauta John Young, preparando uma antena de comunicação para entrar em contato com a Terra. E na última foto da semana vemos um registro da divisão que mostra a passagem do dia para a noite. Essa linha divisória é chamada de Terminador. Valeu por assistir até aqui. Curta e compartilhe. A gente se vê semana que vem. Até mais!